Pra rasgar o coração, pra derrubar o paredão Prometi que não ia ligar, prometi que ia te esquecer Tá batendo a saudade, falta beber Quando fecho os olhos eu lembro, na hora gapuxava teu cabelo Você mordia o beijo, você mordia o beijo No meu ouvido você falava, dá um tapão na minha raba Por isso não consigo te esquecer, olha eu ligando pra você Desgraçada, volta danada, eu tô com saudade da tua rebolada Passou das três da manhã, não consigo esquecer Aquela que cada porcaria de neném, puxando seu cabelo Rebola safada, eu tô com saudade da tua sentada Sentindo e descendo como eu vou esquecer Aquela que cada porcaria de neném Lucas Carvalho Quando fecho os olhos eu lembro, na hora gapuxava teu cabelo Você mordia o beijo, você mordia o beijo No meu ouvido você falava, dá um tapão na minha raba Por isso não consigo te esquecer, olha eu ligando pra você Desgraçada, volta danada, eu tô com saudade da tua rebolada Passou das três da manhã, não consigo esquecer Aquela que cada porcaria de neném, puxando seu cabelo Rebola safada, eu tô com saudade da tua sentada Sentindo e descendo como eu vou esquecer Aquela que cada porcaria de neném Desgraçada, volta danada, eu tô com saudade da tua rebolada Passou das três da manhã, não consigo esquecer Aquela que cada porcaria de neném, puxando seu cabelo Rebola safada, eu tô com saudade da tua sentada Sentindo e descendo como eu vou esquecer Aquela que cada porcaria de neném Passou das três da manhã, não consigo esquecer Aquela que cada porcaria de neném, puxando seu cabelo Rebola safada, eu tô com saudade da tua sentada Sentindo e descendo como eu vou esquecer Aquela que cada porcaria de neném Passou das três da manhã, não consigo esquecer